O credenciamento dos interessados em aderir a um novo plano de saúde continua. Depois do levantamento dos servidores públicos, dos quais houveram 187 inscritos, agora é a vez de realizar o credenciamento dos profissionais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI. Os interessados deverão comparecer até amanhã na sede do sindicato. Foi mais uma conquista do último acordo coletivo. Nós teremos disponibilizado o valor de R$ 3.050,00 mensais, que está sendo credenciado até agora, no próximo dia 8, para os servidores do SAMAI que estejam interessados em dividir esse valor. É importante lembrar que esse valor vai ser dividido entre aquelas pessoas que vêm até o sindicato e colocarem o nome para esse plano de saúde completo para os servidores do SAMAI. Para os servidores da Prefeitura, a administração municipal viabilizou R$ 25.000,00 para ajuda de custo no plano de saúde. Já os profissionais do SAMAI, R$ 3.050,00 foram disponibilizados. Com o primeiro levantamento feito, o sindicato aguarda o parecer jurídico da administração para que a licitação do novo plano possa ser aberta. E além dessa ação, o sindicato faz um levantamento das últimas conquistas, inclusive de novas aquisições. Equipamentos e até um novo veículo, no valor de cerca de R$ 30.000,00, foram as recentes conquistas. O sindicato, para ele funcionar, ele precisa, como toda entidade, precisa de estrutura. E a gente, aos poucos, está fazendo essa estrutura aqui no Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Compramos recentemente uma caixa de som acústica para as nossas assembleias, porque tinha dificuldade de som, a gente tinha que estar pedindo emprestado. Nós conseguimos também adquirir mais um notebook, o melhor atendimento do sócio. E agora nós conseguimos também, com as economias e com as medidas administrativas tomadas, adquirir um veículo zero quilômetro, que vai ser utilizado nas atividades cotidianas do dia a dia. Até para o sindicato se aproximar mais do seu sócio e visitar os locais de trabalho, fazer as viagens corriqueiras do dia a dia da entidade. Agora mais estruturado, a diretoria tem novos planos. Com a arrecadação da entidade e melhorias na infraestrutura da sede, serão os próximos passos. A gente sabe que temos que fazer agora a reforma, a pintura da sede. Temos que rever também a questão de uma calçada e também um projeto de jardinagem, que já está sendo feito pelo nosso colega, o Paulinho, que também compõe a chapa, Paulinho Arquiteto, que já está cuidando do projeto. Em breve a gente vai ter mais essas medidas aqui no sindicato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto